Fala galera, salve, salve! Pessoal, primeiramente quero pedir a você, principalmente, que não é inscrito no canal Se inscreva no canal, deixe seu like, comentário Sua opinião aqui é muito, mas muito importante aqui Para o crescimento desse humilde canal Se puder assistir até o final, agradeço demais de coração Beleza? Fiquei devendo o vídeo para vocês, pessoal Trazer aqui para falar sobre o Natal Para desejar a vocês um Natal de muita paz Mas, infelizmente, a corrida é muito grande Mas, não deixe aqui, de toda forma, estou trazendo aqui para vocês Mesmo atrasado Desejando a vocês que esse Natal, não seja só no Natal Que o Espírito do Natal permaneça por toda a sua vida No seu coração, no coração da sua família Que o Natal não seja simplesmente só o Natal As pessoas hoje, eles deixam de comemorar realmente o verdadeiro sentido do Natal Hoje o Natal, ele se esconde atrás de luzes De enfeites, de presentes As criançadas hoje, se perguntar para a criança O que é o Natal? Eu vou falar que o Natal é presente Infelizmente, a cultura do Natal Cada vez mais é perdendo o seu real significado Entendeu? Assim, até mesmo a questão, assim, é Antes, quando era assim, mais novo Criança O Natal Chegava a época do Natal Nem entrava no mês Direito de novembro Já estava aí, já Comemora o Natal Falando Natal Aquela muvuca Aquele clima total de Natal E hoje, infelizmente Se entra em dezembro Mal se comenta o Natal E para muitos, infelizmente O Natal é menos importante Do que o ano novo Do que a virada do ano Não é que a virada do ano Ela é menos importante A virada do ano É importante, sim Comemorar, felicitar aí Dar boas-vindas ao novo ano Mas o Natal é, de fato Mais importante Do que o ano novo O Natal é simplesmente Comemora-se o aniversário de Jesus O nascimento de Jesus E isso está perdendo Força no coração dessas pessoas Infelizmente, as pessoas Não dão mais importância ao Natal Já se fala somente ano novo O que é o ano novo? É para beber É para farrear E aí, isso, é aquilo Mas As pessoas têm que ensinar mais A juventude Seus filhos O verdadeiro sentido do Natal O que é o Natal? Que é uma festa cristã É o nascimento de Jesus É a internação do próprio Deus Entendeu, pessoal? Então Mesmo atrasado Feliz Natal para vocês Que esse Natal Que esse espírito do Natal Permaneça Cada dia Cada minuto No coração De cada um de vocês E que esse ano novo Seja um ano De muita prosperidade Seja um ano O melhor ano Da nossa vida Que esse ano novo Página lá Que você escreveu no passado Porque ela vai servir de exemplo Para você lembrar O que você fez de errado Que você pode melhorar Então assim Que o espírito do Natal Permaneça Não só no dia do Natal Que ela permaneça Durante todo o ano Que ele seja lembrado Que Jesus seja lembrado A todo momento Que Jesus É a nossa força É a nossa fé É o nosso caminho É a nossa luz E que esse ano novo, pessoal Eu desejo a vocês Realmente aí Que seja um ano Realmente muito próspero Um ano de muitas conquistas Muita sabedoria O mundo hoje Infelizmente Está Virado de cabeça para baixo E que realmente Deus aposta Deus possa Colocar Em cada um De nós No coração Uma semente De esperança De fé De otimismo Que tudo isso De ruim Que está acontecendo Que aconteceu Que ele seja banido Que as pessoas Tenham mais Amor no coração Que as pessoas Tenham mais Amor ao próximo Que é o real Significado Que não existe Raça Cor Diferença Todos nós Somos iguais Perante A Deus Todos nós Somos filhos Somos irmãos Em Cristo E por que Tanta coisa ruim Acontece Por que Tanta miséria Acontece Infelizmente Porque as pessoas Pensam mais Só em si Olhem só Em seu próprio Umbigo Brigam Matam Por dinheiro Família Destruída Pessoas Destruídas E buscando Somente O dinheiro Mas a coisa Mais valiosa Que temos É o nosso coração É a nossa dignidade É a nossa fé É a nossa esperança É agradecer a Deus Por levantarmos Todos os dias Abrir os olhos E agradecer a Deus Às vezes A gente chega assim Ver muita gente Reclamando Chega na segunda Hoje tem que trabalhar Hoje é segunda Feira Mas Simplesmente A gente Tínhamos Que agradecer Por Chegar na segunda Feira Poder levantar Abrir os olhos Correr atrás Do nosso sonho Regaçar a manga Lutar por aquilo Que a gente sonha Pelo aquilo Que a gente quer Então Temos que Agradecer Sempre a Deus E nunca perder a fé A esperança É o que rege A nossa vida Sem esperança Sem fé Sem otimismo Aí não conseguimos nada Por mais Por mais que seja Difícil Por mais que seja Complicado Por mais Alta que seja A barreira Se você tem Deus no coração Se você tem Fé Você conquista Você consegue Então é só Uma mensagem Para deixar para vocês E pessoal Que Deus abençoe vocês Que esse ano Seja um ano Diferente Seja o melhor Ano da sua vida Da sua família Mas nunca Jamais Deixe Deus Fora Porque Deus Tem que estar No controle De tudo Da sua vida O que você quer Não é o Talvez Não é que seja Melhor para Deus Pois Deus Quer o melhor Para você Às vezes o que você quer Não é o melhor Para você E Deus Quer o melhor Para você É essa mensagem Que eu quero deixar Para vocês Que Deus abençoe Para você Que assistiu esse vídeo Até agora o final Muitíssimo obrigado Você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Comentário A sua opinião aqui É muito importante Aqui Para o crescimento Do meu canal Tá bom Deus abençoe vocês Prosperidade Saúde Paz E muito Mas muito amor No coração De cada um de vocês Até mais Fiquem com Deus Tchau